Com o lançamento do programa Cidades Inovadoras, o objetivo é descentralizar os financiamentos para as atividades de inovação e incentivar o desenvolvimento sustentável nos municípios brasileiros. O fator de desenvolvimento do país está exatamente nos municípios. Quando os municípios crescem e prosperam, prosperam os estados e prospera a União Federal. E por isso que neste tema das cidades, este programa, que é uma grande conquista para a ciência brasileira, ela se volta para as cidades inovadoras. O Brasil realmente está hoje no século XXI e o símbolo desse século XXI, volto a dizer, é precisamente essa solenidade. A ideia do programa Cidades Inovadoras é estimular o uso de tecnologias na gestão dos serviços públicos para melhorar o atendimento à população. A estimativa é investir nesses dois anos um bilhão de reais em projetos inovadores. É algo que vai contribuir para que as cidades, através das prefeituras, possam se modernizar, possam construir políticas públicas sustentáveis e com isso possam contribuir com um Brasil cada vez melhor, cada vez mais eficiente no que diz respeito à administração pública. A prioridade em investimentos são de projetos em áreas como saneamento e recursos hídricos, mobilidade urbana, eficiência energética e energias renováveis. Os projetos serão 100% captados pela FINEP, Agência Pública de Pesquisa e Inovação. Vou te dar um exemplo de Belém do Pará. Existe lá uma concessão de saneamento e essa concessão de saneamento foi ganha por uma empresa espanhola e um consórcio nacional, onde esta obra efetivamente tem inovação. Eles vão começar, por exemplo, a controlar as perdas de água da estação de tratamento até a linha final, até o consumidor final. Os recursos serão liberados por projetos que podem variar de 10 a 350 milhões de reais. O importante é que o dinheiro sai 100% no início da operação, não é com cronograma. Então, isso já tem uma taxa de juros menor. A carência é muito positiva, carência de 2 a 5 anos. E para pagar, de 8 a 10 ou 12 anos, dependendo também da inovação. Esse dinheiro não existe na América Latina a esse custo.